Agora a gente vai falar sobre solidariedade. Para ajudar as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul, um professor de dança está organizando um aulão amanhã à tarde para angariar doações. E quem está lá com ele é o repórter Tony Black, que vai trazer todas as informações. Boa tarde, Tony. Seja bem-vindo ao Fala Piauí. Quais são as informações sobre esse grande aulão? Boa tarde, Emanuel. Boa tarde a você que está do outro lado da telinha. Ana Paula, nossa apresentadora também, ao seu lado. Olha, eu estou aqui na praça do 25 BC. Mostra aí, pode mostrar a praça, sem problema. Aqui algumas quadras e aqui eu vou voltar ao tempo. Eu fui professor muito tempo nessas quadras aqui no 25 BC. Estou aqui ao lado de um professor, que é o Júlio Dense. Ele com essa ideia maravilhosa aí, desse aulão que vai acontecer. Ele vai dar todos os detalhes, como vai acontecer, como as pessoas deverão fazer para participar exatamente desse aulão que vai acontecer na Poticabana. Não é isso, professor? Boa tarde. O senhor está ao vivo no Fala Piauí. Boa tarde, boa tarde a todos. Então, nosso aulão vai ser amanhã, dia 19 de maio, a partir das 17 horas, lá no Parque Poticabana. A intenção desse aulão é a gente arrecadar mantimentos e donativos para a gente fazer a doação para o Rio Grande do Sul, tá? Sua participação será muito, muito bem-vinda, tá? Vocês serão muito bem-vindos, tá? Para você participar, basta você fazer a sua doação, chamar todo mundo, convida geral e vem. Porque domingo, dia 19, amanhã, tá? 17 horas, eu e mais 20 professores estaremos no palco fazendo muita dança para vocês, tá bom? Serão mais de 3 horas de evento com mais de 20 professores, tá? E claro que vocês são nossos convidados mais que especiais. Para fazer parte, é levar a doação? Sim, sim, fazer a sua doação e vir com muita, muita vontade de dançar, porque vai ter muita dança. Todas as idades? Todas as idades. Não tem restrição de idade. Não tem sexo, não tem idade. Não tem nada. Todo mundo é convidado, tá? Todo mundo é convidado a fazer presente amanhã, tá? Então, ó, não esquece, amanhã, dia 19, lá no Parque Poticabana, a partir das 17 horas, estaremos lá esperando por vocês. Só um trechozinho aí para aqui, né? Estamos sem música, estamos sem nada, mas vamos lá, né? Um trechozinho aí, não, é um trechozinho, é. Poticabana, amanhã que horas, professor? 17 horas, espero por vocês, viu? Venha, olha, o Piauí é solidário. Emanuel, você deverá estar lá ao lado da Ana Paula, porque eu vou estar lá, hein? Vamos lá. O Black já confirmou a presença dele, viu? Ele vai estar lá dançando juntamente com a gente. Com certeza. Tchau, vocês, voltam para o estúdio. Vai, comandando aí. A gente fica por aqui. A gente vai, né, Ana? Vai. Vamos aí. Então tem que ir lá, conferir. E quem for participar, não esquecer de levar os alimentos. Eu vou falar uma coisa muito importante, lembrando que tem que ser, tem que ter todo um cuidado com os alimentos, para não levar aqueles perto da data de vencimento. Isso mesmo. Isso é muito importante. E não, independente do que está falado lá, que para entrar tem que dar uma quantidade de X, leve o quanto você puder, que é muito importante para ajudar essas pessoas. É isso mesmo, Ana. E é bom destacar que vocês não precisam levar óleo de cozinha, tá? Se vocês forem levar alimentos não perecíveis, não precisa do óleo. Olha, vocês também podem doar toalhas, podem doar kits de higiene, lençóis, dentre outros. O importante é ajudar os nossos irmãos galáxicos. Olha só que legal, o pessoal curtindo e vai ajudar. Isso mesmo, a criançada lá se diverte bastante, tem gente adulta de todas as idades. Você pode contribuir, você pode praticar atividade física e ao mesmo tempo praticar a solidariedade. Afinal, o Rio Grande do Sul pede socorro.